Música Mantida a condenação de escolas de samba para devolver o valor recebido com a venda de ingressos no Carnaval de 1995. A decisão é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro respondia a dois processos que buscavam anular o contrato pelo qual o Estado do Rio transferiu a ela, sem licitação e com exclusividade, as atribuições de administrar, organizar e promover o desfile das escolas na Marquês de Sapucaí em 1995. Para o Ministério Público, a contratação não se justifica porque não houve comprovação de capacidade técnica e financeira da entidade. Foi apontada ainda a omissão na exigência de provas de habilitação jurídica e da regularidade fiscal, além de dispensa indevida da elaboração de um projeto básico de serviço. Ainda de acordo com o processo, o contrato reservava para a Liga das Escolas de Samba participação de 74% sobre o valor da venda dos ingressos. O município alegou que esta seria a única e exclusiva entidade nacional habilitada para promover os desfiles de um grupo especial, o que justificaria a não exigência do processo de licitação. Foi defendido também que não houve lesão ao erário e que isso foi atestado pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Na segunda turma do STJ, o relator, ministro Francisco Falcão, não constatou irregularidades que pudessem justificar mudança na decisão tomada em segunda instância. O ministro explicou ainda que para rever os fundamentos do Tribunal de Justiça do Estado, seria indispensável examinar as provas do processo, o que é vetado ao STJ. Assim, foi mantido que a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro deve pagar ao município, de forma corrigida, o valor relativo à venda dos ingressos do Carnaval de 1995.